Gente, olha que espetáculo de cores essas suculentas, a Dionísio aqui dando um show de cor, olha o espetáculo, a Debbie, essas meninas estão demais, né? Olha, olha isso, gente, se não é um arraso essas plantas, olha isso, é muita beleza, né, gente? É muito charme, muito charme, e olha esse cacto, que coisinha mais linda, já com uma mudinha do lado, um bebezinho já tendo outro bebezinho, Olha, que coisa mais linda, que coisa mais maravilhosa